Olá turma, professor Lourenço Filho, a nossa quarta aula com o assunto compreendendo as equipes de trabalho. Objetivos, definir grupo e diferenciar seus tipos, identificar estágios do desenvolvimento de grupo e equipes, tá? A gente vai estudar um pouquinho também em saber diferenciar o que é grupo e o que é equipe. Bom, grupo, dois ou mais indivíduos interdependentes e interação que se juntam visando a obtenção de um determinado objetivo. Pronto, isso é um grupo. As pessoas, elas não estão comprometidas entre si, e sim apenas com objetivo em comum, tá? Então já pega aí o que é o grupo. E quais são os tipos de grupo? Existem dois tipos, o formal e o informal. O que que vem a ser o formal? É aquele que está de acordo com a estrutura organizacional, de acordo com o organograma, tá? Aquele que já está pré-estipulado no plano, na instituição, na formação institucional. Então, por exemplo, é o grupo lá do departamento tal, é o grupo do outro departamento. Então, cada departamento tem o seu grupo de pessoas. Isso é a formalidade, respeitando a hierarquia, a estrutura. Já o grupo informal, ele não tem, não é pautado em uma estrutura, em uma linha hierárquica. E sim pela interação que há, ou seja, pelo contato social que há entre as pessoas, que é natural. As pessoas se comunicam, as pessoas se interagem. Então, às vezes, um departamento, um grupo de um departamento, interage com outras pessoas de outros grupos. Elas se relacionam. Então, isso é uma interação que acaba surgindo um grupo afim, né? Com determinados objetivos em comum. Que se forma informalmente, quebrando a linha estrutural de uma organização. Os tipos de grupos formais. Nós temos o grupo de comando, por exemplo. Que são grupos tradicionalmente determinados pelas relações formais de autoridade. A pessoa respeita o seu chefe, a sua hierarquia, definido no organograma. E o grupo de tarefa, que é formado, que é reunido para executar determinada tarefa naquele momento. Por tempo determinado. Então, há aquela autoridade, há aquela formação naquele momento, né? Apenas para executar tal função. Depois se encerra esse grupo. E tem um grupo temporário, com prazos definidos. Que são formatos para execução de determinada tarefa. Bem semelhante ao grupo anterior. Que já tem um prazo de duração determinado. Como comissão, por exemplo. E os grupos informais. Como que surge e quais são os tipos, né? Temos aí, primeiro, o grupo de interesse. As pessoas que se juntam para atingir um objetivo comum a todos. Ou pessoas que têm afinidades por determinadas características, né? Então, essas pessoas se juntam. Porque se identificam, né? Se relacionam por conta das suas afinidades afetivas. E assim formam esse grupo por interesses comuns. E já o outro grupo, o grupo de amizade. Ela se une por compartilhar uma mesma característica. Ou algum gosto. Alguma atividade em comum. Aonde se torna ali uma relação mais confiável entre si. E como que é formado o grupo, né? A gente vai ver aqui à frente. Os estágios de formação e desenvolvimento de um grupo. Primeiramente, o desenvolvimento de um grupo, ele é um processo dinâmico. Cada grupo está em um estágio de desenvolvimento, né? E vai evoluindo. Um grupo nunca alcança uma completa estabilidade. A gente vai entender isso depois, quando a gente for abordar o outro assunto, que é relacionado à equipe, né? Mas como que é formado o grupo? Como que são os seus estágios? Temos cinco estágios, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, né? Para estágio 1, as pessoas estão aleatórias. Essas pessoas estão dispersas. Não se formou nada ainda, né? Então, essas pessoas começam a agir ali no primeiro estágio. Que é a formação. Essas pessoas se reúnem, elas se agrupam. Perceba que já ali um círculo, né? Envolvendo essas pessoas ali que estavam dispersas. Na formação, pessoal, ainda não tem um grupo definido. Por quê? Porque ainda está havendo uma interação, um conhecimento entre eles, entre esses elementos. Estão se observando, tentando reconhecer quem é quem ali, né? E qual é o intuito disso? É identificar aquele que pode ser considerado um futuro líder. Ou responsável pelo grupo. Então, ali na fase de tormenta, é quando se há ainda aí divergências, né? E quem pensa assim, não, eu não sei. Essa aqui é melhor. Não, eu não conheço fulano. Não, fulano tem melhores habilidades. E assim você começa a fazer comparações. Por isso que é chamada a etapa, o estágio de tormenta. Depois que feito, passado esse estágio, aonde se definiu quem é a pessoa, quem é quem, quem será o subordinado, quem será o líder, quem será o comandante, já se está aí normatizado, ou seja, já está definido, né? Cada um sabendo quem é, qual a sua posição, qual a sua função dentro desse grupo. Mas ainda não é, pessoal, um grupo formalmente definido. Apenas está se identificando quem é quem. Já no quarto estágio, começa a apresentar desempenho, que é a execução dos objetivos para qual o grupo foi formado. E por fim, quando finaliza esse grupo, é quando essa comunicação entre os seus integrantes já começa a apresentar falhas. Ou seja, já não está mais atendendo a necessidade do grupo. E a desistência, então, começa a haver a interrupção e, consequentemente, a eliminação, o fim do grupo. Bom, aqui tem as explicações por etapa, né? Mas como eu já expliquei no gráfico anterior, eu vou deixar esses slides, esse material, para que vocês leiam depois. detalhes, tá? Bom, e aqui, por que as pessoas se reúnem em grupo? O que as pessoas buscam quando elas se agrupam? Primeiramente, segurança. Lembrar, tem aqui, pessoal, que é uma questão histórica, né? A formação da sociedade. Segundo os teóricos, né? O homem como animal, o homem sapo, né? O que era tido como um animal qualquer, como outro animal da natureza, ele vivia isolado. E ele foi percebendo que tinha necessidade de se unir com outros da sua espécie. Consequentemente, foi formando grupos, sociedades, comunidades. E hoje nós estamos aqui ocupando todo o espaço do nosso planeta. Então, por que que ele começou a construir essa comunidade, essa sociedade? Por questões de segurança. Por uma questão de status, né? Quando você se junta, você vai para um local, um time de futebol, por exemplo, é um grupo de pessoas que estão buscando um objetivo. Você percebe que há aquele que se destaca em determinada posição e outro que vai para outra posição. Por quê? Porque cada um tem as suas habilidades. Dentro da formação de uma sociedade, de uma comunidade, é da mesma forma. Voltando aos primórdios, né? Tinha aquele que era melhor caçador, tinha aquele que era melhor para construir casas, e assim por diante. Então, cada pessoa tinha a sua função. E essa união era o quê? Era somar habilidades, competências, e também distribuir responsabilidades. Tá? Qual é a diferença entre grupo e equipe? Agora a gente vai começar a ver, de fato, o assunto de hoje. Bom, grupo de trabalho. O que que é? É a reunião de pessoas com um ou mais objetivo comum que se percebem como seus integrantes. Elas estão ali, cada uma desenvolvendo seu papel em prol de determinado objetivo. Mas entenda, no grupo ainda é somente grupo. A gente vai perceber que na equipe já há um outro elemento, há um ingrediente a mais além do grupo. Continuando. O grupo que interage basicamente para compartilhar informações e tomar decisões a fim de ajudar cada membro em seu desempenho na sua área de responsabilidade. Veja só. Vou partir mais à frente para vocês entenderem bem a diferença entre grupo e equipe. E já na equipe. Olha aí. É a mesma definição do grupo, porém, ela tem um ingrediente que é o compartilhamento de habilidades. Gente, já vai até aqui o comprometimento uns com os outros. É o espírito de união. É o espírito de unidade. Perceba que lá no grupo eles se comunicam, mas a responsabilidade às vezes é individual. Na equipe, não. Um é responsável por todos. E todos são responsáveis por um. Vocês entenderam agora? Então, em outras palavras, grupo em que os esforços individuais resultam em um nível de desempenho maior do que a soma de contribuições individuais. Ou seja, na equipe, é um só, é um conjunto. A união. É o espírito de união. Em prol de um determinado objetivo. O foco é voltado pelo esforço de todos. E aqui nós temos grupo de trabalho. Como vocês podem ver, é um meme que muito circula na internet. Mas o que vem a ser? Um sistema de interação social com organização interna, com distribuição de função e prestígio. Grupo de trabalho, ou seja, um faz, muitos observam. É como se dissesse, não é minha função, não é meu papel. Deixa ele fazer ali. Então, ninguém se compromete, não se põe no lugar do outro. Não se compromete com a função do outro. E na equipe? Essa imagem deixa claro isso. Perceba que há um comprometimento um com o outro. Eu vou ajudar o outro. Eu vou me ceder, eu vou me disponibilizar a apoiar o trabalho do outro. Então, já é bem diferente. Porque aqui já há ajuda mútua entre os seus integrantes. Perceba que não tem nada a ver com o grupo de trabalho. Já é bem diferente a sistemática aqui. Pois bem, toda equipe é um grupo. Mas nem todo grupo é uma equipe. Reflita nessa afirmação. É muito interessante. Resumindo, o que difere o grupo de uma equipe? Vocês estão vendo aí, ao centro, qual é o objetivo? O objetivo do grupo é compartilhar a informação. E da equipe? Desempenho coletivo. Ou seja, você tem que buscar o mesmo resultado. Em prol da equipe. Não tem um responsável, não tem um cabeça, isso em todos. A sinergia, dentro de um grupo, não há aquela sensibilidade, não há aquela energia, aquele espírito. Cada um por si. Então, às vezes, acaba sendo neutro ou até mesmo negativa. Já na equipe, não. É positiva. Mexeu com um, mexeu com todos. É para aquele ditado. Então, continuando. Responsabilidade. No grupo, é muito mais individual. Ninguém assume o papel do outro. Já na equipe, não. Ela é mútua. Apesar de ser individual também, mas ela é mútua. E as habilidades dentro do grupo é muito aleatório, variadas. Já na equipe, não. O trabalho de um esforço, de um empenho, é compartilhado por todos. Então, há essa distinção entre grupo e equipe. Espero que vocês tenham entendido e saber diferenciar um grupo de uma equipe. Por fim, deixo essa frase aqui para vocês. Sabemos de tudo o que acontece nos pontos mais extremos da Terra. Mas não sabemos o que se passa no coração das pessoas que convivem conosco. Reflitam sobre essa mensagem. E ficamos aqui, até aqui, na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.